Olá, eu sou o Bruno Germano e hoje vamos falar de internet. Sim, a rede internacional de computadores. Eu não sei você, mas eu passo o tempo todo que eu estou acordado, acho que até quando eu estou dormindo, conectado na internet, seja pelo computador, pelo celular, pela televisão, pelo meu relógio, o meu dia a dia de trabalho depende da internet, o meu lazer está na internet, a maioria da minha comunicação é pela internet, então eu passo o tempo todo conectado na internet. Hoje eu estava assistindo uma palestra de uma programadora, que ela fala que quando a gente entende o funcionamento das coisas, a nossa relação com essas coisas muda, seja a gente entende melhor como funciona, a gente utiliza melhor, ou a gente sabe exatamente os prós e contras daquelas coisas. Então, eu resolvi fazer um vídeo explicando a internet, como ela funciona, como ela é arquitetada, a história dela e tudo mais. Não só um vídeo, mas alguns vídeos. Esse vídeo eu vou falar sobre a história da internet, como ela surgiu, como ela surgiu no mundo, no Brasil e como ela cresceu até hoje. Então, vamos lá. A internet surgiu na década de 60 como pesquisas militares. Os militares na Guerra Fria precisavam se comunicar melhor e mais rápido, de uma maneira que eles não fossem escutados. Inicialmente, ela se chamava ARPnet, que é uma siga em inglês que quer dizer Agência de Rede de Projetos de Pesquisas Avançados. Essa rede era bem simples, ela simplesmente pegava informações de um lado, quebrava ela em vários pacotes menores, transmitia via uma rede, e do outro lado, ela recebia esses pacotes e montava tudo de novo para que as informações voltassem a ser íntegras. A guerra acabou e aí as universidades começaram a utilizar essa rede também. Nesse momento, essa rede, que ainda não se chamava internet, cresceu tanto que o Departamento de Defesa americano já não conseguia mais administrar ela. Então, o que ele fez? Ele quebrou em duas redes. Uma para uso militar e outra para uso civil. Por sua vez, as universidades evoluíram bastante essa rede, para que muitas pessoas começassem a usar, muitas universidades. Até então, toda essa rede era uma rede só, então você precisava de um cabo dessa rede vindo até a sua universidade ou até a sua casa. Foi quando inventaram uma coisa chamada protocolo. Vou fazer um outro vídeo explicando mais ou menos o que são protocolos, e quais são eles, e para que servem eles. Mas, nesse momento, criaram o TCPIP, que é um protocolo base da internet. Toda a internet funciona baseada nesse protocolo. Isso permitiu que várias redes fossem conectadas em outras redes. Então, começaram a criar-se pequenas redes e conectar elas. Hoje, provavelmente, na sua casa você tem um Wi-Fi. Esse Wi-Fi é uma rede pequena, interna, dentro da sua casa. Mas chega um fio de internet que conecta a sua rede menor, da sua casa, em outra rede. Em meados da década de 80, dois estudantes americanos descobriram um jeito de conseguir conectar outros computadores através de uma linha telefônica. Eles desenvolveram um negócio que se chamava modem, que usava opulsos telefônicos para transmitir pacotes de internet. Foi aí que começou o crescimento exponencial da internet. No Brasil, tudo começou no finalzinho dos anos 80. Criou-se uma rede de ensino e estudo, onde se conectavam universidades quase que do país inteiro. Essa rede existe até hoje e ainda conecta essas universidades. A ideia dessa rede, inicialmente, era distribuir informações e conteúdo de pesquisa e fazer uma pesquisa um pouco mais distribuída numa abrangência nacional. Para que toda essa rede funcionasse, foi preciso construir um backbone, que seria uma grande espinha dorsal atravessando o país e conectando várias universidades. Eu tenho uma foto e é muito interessante ver esse backbone, como ele funciona e como ele existe até hoje para conectar a gente à internet. Em 1995, foi liberado o uso comercial desse backbone. Então, algumas empresas de telecomunicação e provedores começaram a utilizar como visão comercial. Então, para a academia, para as universidades, era um acesso gratuito. As universidades tinham acesso direto a essa rede. Mas, para quem quisesse ter internet na sua casa ou no seu trabalho e tudo mais, teria que pagar para esses provedores, para essas empresas, para ter acesso à internet. Foi mais ou menos nessa época que começou a ter internet lá em casa. Meu pai já trabalhava com tecnologia há muito tempo, então eu comecei a me relacionar com a internet a partir desse momento. Mas foi só em 2000 que o governo brasileiro quis expandir esse backbone para conectar todos os estados. Até então, existiam alguns estados que ainda não tinham acesso à internet. Atualmente, o Brasil tem mais ou menos 40 milhões de computadores conectados à internet. Entre universidades, empresas e casas. Isso falando só de computadores. Se você for entrar em celular, o Brasil é o quarto país a ter mais smartphones distribuídos pelo país. São 70 milhões de smartphones. Então, você deve ser um desses caras que deve ter um smartphone, que deve ter um computador conectado à internet. Senão, você não estaria nem assistindo esse vídeo. Bom, é isso aí. Me diz aí desde quando você acessa a internet. Qual foi o seu primeiro acesso à internet? O que você acessava nessa época? E dá um joia agora. Compartilha esse vídeo. Compartilha com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu amigo. E é isso aí. Até o próximo. Tchau.